Andei meio sumidinha Essa época do ano é corrido mesmo Então não tá dando tempo realmente De estar gravando mais vídeos aqui pro canal Queria muito, mas não estou arrumando tempo Mas hoje eu arrumei um tempinho e gravei E vim aqui mostrar esta lace Top, né? Gente, eu coloquei essa lace aqui na cabeça Eu me achei a verdadeira Thais Araújo, né? Ó, quem dera, um pouco Mas eu me senti muito, muito diva Porque, olha, essa lace aqui realmente É uma lace diferente Ela é bem cheia E essa cor aqui que eu peguei Eu nunca usei, né? Estou usando pela primeira vez É a cor 4 Que é um castanho Meio chocolate Um castanho natural Que vem da tabela de cor A tabela de cor vem a cor 1 Que é o preto azulado Aí vem o 1B Que é o preto natural Aí vem o castanho Que é a cor 2, né? Que é o castanho escuro Natural E vem a cor 4 Que é o castanho Meio que chocolate, ó Mas olha, é top Top, top Ó, a repartição Eu já passei a base aqui, ó Pra deixar mais natural E ficou assim Ela é bem grande Grande e cheia, ó Olha como que ela é Volumosa Macia Ela esticando vai Quase no bumbum se esticar, né? Vai uns 65, 70 centímetros Ó Vendo aqui Bem grande Bem grande E O que eu posso dizer? Ela é macia Muito macia Fibra dela é futura Suporta a chapinha, né? Quando você enjoar dos carros Você pode estar lá Passando sua chapinha E o que eu vou dar de conselho Sobre esta lace Gente Meninas Pelo amor Quem vai começar a usar a lace Que é iniciante Não compra este modelo Por quê? Por que não comprar este modelo? É lindo Por quê? Eu gosto de cacheado Meninas Você vai ter o trabalho Que É capaz de você até se arrepender Ainda mais quem vai usar pela primeira vez uma lace Vai falar assim Putz, meu Me arrependo de ter Começado a usar lace Dá muito trabalho Fica áspero Rápido Nossa Vou desistir É isso que vai acontecer Vai falar assim Vou desistir mesmo Desse mundo de lace Se você pegar um modelo cacheado Quem vai começar a usar Ou vai entrar nesse mundo aí De lace Pega um modelinho liso 50 centímetros Que não vai te dar trabalho Alcum Máximo você vai estar passando a chapinha ali Com polifloro Dicerina Já era Agora Quem Tá afim de se arriscar Eu vou Eu vou deixar aqui no link Aqui Na descrição do vídeo Uma manutenção Que eu ensinei De cacheada De como tá cuidando Do modelo cacheado Eu vou deixar aqui Dá trabalho sim Não vou mentir Eu mesmo Tenho poucas cacheadas E as que eu já tive Eu taquei chapinha Porque eu Não aguentei Não tenho paciência Não mesmo Só uso sim De vez em quando Quando eu quero Dar uma causada Porque é linda Muito linda Show Só de vez em quando Essa é a dica E agora É isso E agora Eu vou estar mostrando pra vocês Ela por dentro Ó Ela vem Pente aqui Vem aqui Alça reguladora Ela é toda aberta Vem pente aqui Esses pequenininhos E a repartição Dela Este modelo aqui É Michelle Do site Da Tres Cabelos Eu recebi deles Esse modelo Ele é esse aqui Da foto Ele é o ML82 Cor 4 Você encontra no site Da Tres Este modelo Eu vou deixar Tudo aqui na descrição Do vídeo Não esqueçam De se inscrever no canal Clicar em curtir Compartilar o vídeo Deixar seus comentários Dúvidas E perguntas Que eu estarei respondendo Tudo E é isso Até o próximo vídeo Deixar seus comentários Tchau 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 Tchau